Quero me dirigir a todos os nossos santamarienses, aqueles santamarienses de nascimento, santamarienses de coração, quem nasceu ou quem adotou essa cidade para viver, neste dia 17 de maio, nesta em que a nossa cidade completa 164 anos, nós queremos abraçar a todos os nossos queridos cidadãos e cidadãs desta cidade, em nome do Poder Legislativo de Santa Maria, em nome de todos os vereadores, em nome de todos os servidores desta Casa Legislativa, um grande abraço a toda a nossa cidade de Santa Maria, das vilas, dos bairros, dos centros, dos distritos, por todos os lugares, um grande abraço e quero dedicar a todos vocês uma simples poema, uma simples poesia que eu escrevi em homenagem à nossa cidade, esse poema simples diz o seguinte, ó minha Santa Maria, cidade do coração, é grande a minha emoção em poder te homenagear, hoje ao ver completar mais um ano de idade, minha querida cidade que escolhi para morar, cercada por lindos morros, dentro de um vale encravada, nossa cidade abençoada por nossa mãe medianeira, do velho trem da fronteira e da gare da estação, de um polo de educação e de uma gente hospitaleira, no centro, bairros e vilas, se estendendo ao interior, tem um povo acolhedor a quem chega por aqui, nossa terra de Imembuí e da família ferroviária, cidade universitária, muito me orgulho de ti. Obrigado Santa Maria, por tudo que tens me dado, me sinto privilegiado por hoje viver aqui, a missão que recebi na função de vereador é trabalhar com muito amor e ajudar cuidar de ti, parabéns Santa Maria, parabéns ao povo que habita por aqui, viva os nossos 164 anos.